Olá, eu estou no autocarro da cidade, todos são assim Me falaram, houve uma mudança nos carros, né? Esse é como um carro de viagem É, vai balançar o vídeo por causa do autocarro Mas olha só, tanto a parte da frente quanto a parte de trás Não dá para entrar uma cadeira de roda Eles não pensaram nisso Eu não vou filmar muitos autocarsos que tem pessoas Mas fico pensando Como que faz para transportar nessa cidade um cadeirante É, é difícil E nem todo mundo tem um carro Tem que ser de taxa Vai tirar mobilidade por isso Aqui estou passando no centro Esse é o centro da cidade Estou falando baixo com os fones próximo à minha boca Para ver se dá para sair alguma gravação decente Quando me falaram que os autocarros não eram bons Porque isso é bom para uma viagem Não para circular dentro da cidade Onde as pessoas têm Tiraram, né? Mudaram o autocarro, tiraram a liberdade Das pessoas que têm mais dificuldade em subir umas escadas Quem usa Uma bengala, uma canadiana Ou mesmo uma cadeira de roda Ó, a câmera é muito bonita A cidade é linda Vou postar esse vídeo Para fazer pensar Quem foi que teve a ideia de trocar os autocarros Será que eles não pensaram nisso? Ou eles vão dar mobilidade Um carro para transportar As pessoas que precisam A 1,30 euro É o preço da passagem É triste Eu não sei Às vezes eu acho que as pessoas pensam Como elas se sentiriam Realmente muito confortáveis Mais confortável que o outro Mas o outro tinha um elevador E as pessoas pensam Como elas estão no momento Estão com saúde Estão andando Sobem Faz tudo o que pode Mas não pensam as pessoas Que não têm Essa mobilidade De andar Subimos escadas Ah, esse é um café que eu gosto muito É o Café Natas E algumas vezes Venho para cá Para estudar Ali é a frente do teatro Bom, eu vou deixar de filmar aqui dentro Tchau E obrigado por assistir Tchau 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 Tchau